O maluco aí, os grandão, aquela... Mano, chegamos tranquilos, os negros sempre quis arrumar a briga, mas eu... Mano, depois que eu saí de Uberlândia, eu não cacei briga com ninguém. E aí quando eu vim jogar no Palmeiras, que eu fui estudar ali, vocês estão ligados, do Miss Brownie... Meu tru... Ali o buraco era mais embaixo, irmão. Ali era brabo. Ali era brabo. É o quê? Do lado? Tinha treta. Ali era brabo? Ali era treta, fi. E os malucos lá, mano... E aí eles estudavam a galera do Palmeiras, tudo estudavam ali. Tanto os moleques do futebol, da base, todo mundo, mano. E, mano, os malucos do futebol, tudo com uns panos veneno, né, tio? Brabão já. Os pisantes falam assim, mano, os malucos vêm da base ganhando mó grana já, né, tio? E eu falava, caralho, e os malucos, mano, ficavam em cima, mano. Eu lembro quando, pô, eu era o menor, mas tinha uns quatro caras de dois metros do basquete também, que estudava lá, uns malucos trombadinhos lá. Falei, é, os malucos do basquete chegou aí, tá azarando as minas da gente aí, não sei o que lá, blá, 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 blá. E aí teve um dia que o maluco falou assim, mano, hoje, depois do colégio, nós vamos acertar vocês. Falou pra vocês? Aí eu falei, aí eu juntei a galera. Falou aí, ó, na moral. Aí eu juntei, a minha galera falou assim, irmão, nós vamos sair juntos, velho. Nós estamos juntos, se os caras vier, nós estamos juntos, irmão. Beleza. Um de dois, era o maior nosso, falou que estava passando mal, foi embora. Aí já desazedou o caldo, né? Eu falei, não é possível. O maior já. Eu falei, beleza, mano, estamos em três agora. A gente tem exposição. Agora é nós, então vamos pra cima. Aí o maluco, o mandioca, a gente tirou, brinca assim e tal. E fomos firmes, mano. Tal, os malucos, mano, pequenininhos assim, mano. Né? Um chininho que eu... Só aqui. Salve. Salve quebrada. É isso mesmo. Mano, aí o maluco veio, tirou a satisfação, eu falei, irmão. Vamos ver o seguinte. Mano, nós não estamos querendo uma briga não, cara. É, que vocês chegaram aí tudo, tudo. Eu falei, irmão. Vocês quer pagar um pau? Não, não é culpa da nossa. Eu falei, irmão, nós estamos aqui, velho, pra jogar basquete. Os caras jogaram nesse colégio aqui, mano. Eu não queria estar aqui não, irmão. Mas nós estamos aí, temos que estudar, mano. Nós estamos de boa na nossa, irmão. Mas você falou nessa calmaria aí, o coração estralando por dentro. Não, estralando. É, que nós não é de briga. Passava nada. O bluetooth foi. Aí ele falou, esse grandão aí, tirou o brinco, o que é? Tá esperando o contato? Tá querendo briga? Eu falei, não, irmão. Relaxa, velho. Tá viajando, irmão. Não, nós estamos na nossa aí. Mano, nós nem troca ideia com ninguém. Fica lá na nossa, lá, suave, lá no recreio, lá no intervalo. Tranquilão. Aí o cara, não, demorou, mano. Sede boa e tal, não sei o que lá. Ficou por isso, mano. No dia seguinte, teve uma outra briga que esse moleque tava. O maluco quebrou o maxilar do moleque lá. Foi parar no hospital o outro. Falei, mano, ainda bem que nós não brigamos. Porque a primeira dele, que ele desce, já ia derrubar nós, irmão. Não ia dar, não. Ninguém sabe brigar ali, velho. Só joga basquinhão, tá ligado? Mas aí até eu falei, mano... Tem os baixinho que é bravo, né, mano? Eu falei, mano, tem uns maluco que é doido, mano. Tem uns maluco que... É por causa de escola, né, mano? É. Saudade de escola, velho. Não, é muito, mano. Você passa mal rápido, mano. Passa rápido, cara. Passa rápido, cara.